É corriqueiro no desenvolvimento de uma aplicação, de uma funcionalidade ou até mesmo de uma manutenção De haver uma tela, por exemplo, com uma listagem de pessoas E essa listagem não está ordenada E é corriqueiro vir em uma tarefa na hora de desenvolver Essa lista precisa ser ordenada Então a API do Java, a API Stream do Java Deu uma facilitada nessa ordenação de uma lista Para isso, eu vou utilizar a mesma lista mocada que eu utilizei em vídeos anteriores E vou dar um exemplo de como era feito normalmente, antes do Java 8 e agora com o Java 8 Por isso que eu criei os métodos do before e o after Então vamos lá, vamos utilizar o before para mostrar como era feito mais ou menos antes Eu criava um comparator De person Que é o objeto que eu quero comparar Vou chamar ele comparator Igual a new comparator O que eu quero comparar? Ah, eu quero ordenar por nome então O primeiro objeto .catname.compareTo Segundo objeto .catname Ok Chamava o collections .sort Passava a lista que eu queria ordenar E qual a regra Ok? Vamos fazer um teste Pegar a própria people Fazer um for each .catname 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 Só para vocês verem Minha lista não está ordenada por nome O primeiro é Pedro, J, M, A e J Então ela não está ordenada Vamos fazer um teste Andressa, Joana, João, Maria e Pedro Como é feito agora Através da API String Do Java Bora lá Eu chamo a lista que eu quero Chamo String Chamo a operação intermediária Sorted E passo um comparator Tem uma classe agora no Java 8 Que é o comparator Que eu quero comparar pelo que? Comparing Para cada pessoa Quero comparar o getName dela Ok? Se eu der um for each Aqui Fazer p p salt p.catname Ela também tem que funcionar Só vou comentar o before aqui Fácil né? Em uma linha eu escrevo Tudo que está aqui Vamos rodar A saída tem que ser a mesma Andressa, Joana, João, Maria e Pedro Ah Igor, mas eu quero inverter Fácil Só chamar o reverse Aqui no compare Vamos rodar Pronto Inverteu Se eu não definir Se eu não definir É O que eu quero comparar aqui No meu sorted Tá? Ahm O Java vai tentar A API vai tentar Utilizar Ahm A interface comparable Da aplicação Ahm Desculpa Do person Então Aqui Teria que ter implement Comparable Comparable E implementar O método Tá? Mas Só pra dizer que ele vai tentar Utilizar Se caso eu não definir Vocês vão ver que ele vai dar um erro Quero ver Quer ver? Que ele vai tentar Utilizar Ó Tenta rodar Ó Não Pearson não foi possível fazer o cache Para compareable Tá, Pearson? Então era isso Ahm Ah Outra coisa Digamos que vocês queiram essa Lista Ordenada Para fazer alguma coisa Tá? Como A string Um dos princípios dela É não alterar a lista Em que ela tá Sofrendo operações Ahm Então Tem que Coletar Salvar em uma lista Ordenada Senão A lista de pessoas Não ocorre nada Quer ver? Até vou fazer o teste Ordered Pronto E aqui eu vou fazer um Ponto Ponto collect To list E aqui tem que Colocar O que eu quero comparar Que é Pearson GetName Tá Tanto é que eu vou imprimir para vocês aqui ó Salt Ordened E Normal Que é a lista normal Tá? Todos os pontos aqui E aqui eu vou pegar People Vocês vão ver que ela não vai alterar tá? String Ponto For each P P.8 Opa Esqueci o salt Pronto Fazemos a coisa Só que com a lista ordenada Ok? Vou tirar o stroke Não preciso Nesse momento Vamos rodar? Vai aparecer ela normal Pedro, Joana, Maria, Andressa e Joana E a ordenada Tá? Vocês podem ver que eu chamei Ordenei Salvei na lista E não alterou People Ok? Só para ter certeza Pedro, João, Maria, Andressa e Joana Pedro, João, Maria, Andressa e Joana Ok? Até a próxima Tchau